O vereador Miltinho Sardim falou sobre a questão da operação tapa buracos. Nós já conversamos na rádio, na TV Câmara, sobre esse assunto com o vereador, que agora conversou também com a Secretaria Municipal de Obras e já tem uma primeira verificação em relação à primeira instalação de serviços. O professor falou sobre uma questão da demanda de dados da Prefeitura e depois uma parte importantíssima desse serviço. A Prefeitura contratou cerca de 2 mil toneladas de serviços e há uma dificuldade de fiscalização ou de verificação de quanto está sendo utilizado desses materiais? Na verdade, pelo que o secretário disse, a questão da fiscalização está em ordem. Foi levantada pelo vereador Barude, que só tinha um fiscal atrás desse tipo de serviço que está sendo prestado. Acontece o seguinte, o secretário já disse que não, mas foi levantada a questão na audiência que nós tivemos semana passada em relação à quantidade. Eu peguei um núcleo, que é o Parque Santa Terezinha, que lá são em torno de 8 a 10 quadras, no máximo, estourando. Eu peguei esse núcleo, que é um núcleo pequeno, e eu tive a possibilidade de contar. Foi apresentado no site 528 buracos. No Santa Terezinha, isso. O secretário nos apresentou, conforme a explanação agora que nós fizemos na tribuna, 540 buracos. Eu contei 175. Então, é assim, é uma disparidade. Se a gente falar em valores, aí já começa a computar tudo, Nelson. Começa a computar valores, começa a computar quantidade, porque a diferença é enorme. Eu não estou alegando aqui que não foi tapado esses buracos, mas o que causa essa quantidade? O que causa estranheza é que o próprio secretário disse que quando existe um buraco de maior proporção, vários buraquinhos, um próximo ao outro, é feito uma situação somente. Então, é um remendão. Dentro desse remendão, comprovado aqui por ele, está em torno de 4 a 7 buracos. Se você colocar 10 buraquinhos dentro de um buracão, que lá os buracões, no Santa Terezinha especificamente, tem em torno de 10, máximo estourando 12, se a gente colocar 10 em cada um, é mais 100 buracos. Então, dos 175 que eu contei, mais 100, um exemplo, daria 275. Se as pessoas entenderem, desculpe, muito distante ainda do total de buracos computados pela Prefeitura. É, justamente. Se você colocar 20 buracões, vezes 10 buraquinhos, daria 200, 375. Então, por exemplo, eu não vejo, não está fechando a conta. Aí a gente fala de quilos, maravilha. Tá, onde está o restante desses quilos? Vamos falar em dinheiro? Cadê o dinheiro? Porque, assim, foi contratado 2 mil toneladas. 2 mil toneladas, se não me falha a memória, 2 milhões de quilos, é isso? Já foi tapado 3.375 buracos, que ele disse na reunião. Na verdade, a princípio foi contratado para tapar 7 mil buracos. Em 15, 25 dias, aí no máximo, 15, 20 dias já foi metade. Então, é assim, eu não estou julgando ninguém aqui. A única coisa que a gente quer, como fiscalizador do dinheiro público, é que realmente a coisa apareça, porque é o que eu falo, eu chamei a imprensa para ir lá, vai a imprensa lá. Vamos fazer uma exumação dos buracos, ué? Para saber dos buracão, para saber quantos buraquinhos tem lá. E aí a imprensa tem o direito de ir lá e contar os buracos junto com a gente, pô. Além dessa questão, vereador, para a população ficar mais clara, o acompanhamento desse tipo de situação é fundamental, sobretudo num período de carência financeira. É justamente, a preocupação é em virtude disso, não tem outra coisa, não tem dinheiro. Foi feita uma licitação, contrataram 2 mil toneladas de massa asfáltica, não estamos falando de terra aqui, é massa asfáltica. Então, por exemplo, existe a terra que vai embaixo ainda, não estão compactando, Nelson. Sem pôr brita embaixo? Você entendeu? Não estão compactando o negócio. É assim, ó, se vier uma chuva um pouco mais forte do que teve hoje, nessa segunda-feira, pô, é serviço que vai para o buraco abaixo, né? Então, é preocupante. Muito obrigado, vereador Miltinho Sardim. Nós continuamos acompanhando este e outros assuntos abordados pelos vereadores no papel de fiscalização do Poder Legislativo em relação às questões do Poder Público Municipal. Nelson Gonçalves, para a Rádio e TV Câmara, Bauru. Miltinho Sardim, 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 Miltinho S